Estamos hoje aqui em Tramandaí, onde está acontecendo a plenária, onde está sendo demonstrado aqui prestações de contas de 2022 do Cresci com média de praxe e também um momento de interiorização do Cresci RS e chancelando esse evento Naor Lagoas, que é o primeiro vice-presidente e também diretor de Porto Alegre, o Edio Pereira Naor, podemos dizer que é um momento importante esse momento de prestação de contas, ele é estratégico, ele é sine qua non e também esse momento de interiorização do Cresci Sem dúvida, Sérgio, nós estamos aqui hoje fazendo essa apresentação das contas para a comunidade e também para todo o mercado imobiliário, porque desde o princípio nós sempre colocamos que o Cresci ele dialoga com o futuro, e hoje nós estamos além de dialogando com o futuro, nós estamos dialogando com as comunidades, nós estamos fazendo essa expansão, esta ocupação de espaço e interiorização da nossa gestão, isso é fundamental para o mercado imobiliário, para os corretores, mas principalmente para a sociedade civil organizada, onde elas vão ter maior segurança para poderem fazer as suas operações imobiliárias. Essa demonstração de contas aqui, hoje em Tramandaí, a interiorização do Cresci ganha o corretor, ganha as imobiliárias e principalmente, ganha o cliente, ganha a sociedade como um todo Isso eu estou aqui com o Edio Pereira Ganha sim, essa integração é muito importante Eu hoje estou aqui representando a região do Vale dos Sinos E vou apresentar um artigo sobre as relações da Caixa Comunidade Federal e outros bancos com o Cresci aqui do Rio Grande do Sul É isso aí Na hora, crédito é o oxigênio dos meses, né? Sem dúvida, sem dúvida, crédito é fundamental Inclusive ontem nós tivemos no Jornal Nacional uma reportagem Onde nós temos um comparativo que em 2020, para R$ 100 mil financiados, a prestação gerava em torno de R$ 900 E agora em 2023, devido a essa evolução, esse aumento galopante e alta de juros Para cada R$ 100 mil a prestação passou de R$ 900 para R$ 1.300 Isso é um impacto muito forte no mercado imobiliário Gera uma dificuldade muito grande para nós administrarmos dentro da construção civil Isso cria mais um gargalo Mais um gargalo e uma dificuldade maior, um obstáculo maior ainda para o consumidor final Aquela pessoa que quer sair do aluguel, que precisa fazer a sua primeira compra Ela fica com um pouco mais de dificuldade Mas nós estamos aqui através de todo o nosso trabalho, do empenho, do nosso corporativo Devido para fazer essa representação junto às instituições, junto ao próprio governo Para que nos dê apoio, para a gente ter uma maior flexibilidade Ter uma melhor condição de trabalho, de disseminação dentro do nosso mercado imobiliário Não, para encerrar, imóvel só com corretor? Imóvel só com corretor Imóvel é o moeda forte Se você for investir, imóvel é o melhor caminho Imóvel só com corretor Obrigado, obrigado